Bom dia, cestou. Tem uma letra de uma música que fala que os duetos não se encontram mais. Os solos perdem a emoção, se acabou o gás para cantar o mais simples refrão. Muitas vezes parece que nos relacionamentos há um desafinar. O que você tem de fazer? Respirar, procurar, encontrar a nota e buscar a mais linda canção outra vez e continuar. Então, cestou com Cristo, é mais ou menos isso. Mas iremos achar o tom, uma corte com lindo som. E fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar, a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Oi!